Eu vivo no presente, minha irmã. Não no passado e no futuro, feito você. Cada um com seu dom. Qual é o seu mesmo, hein, Zenilda? Você devia ter seguido a carreira que a nossa mãe sonhou pra você, a aeromoça. Pelo menos você continuava vivendo nas nuvens, mas ganhava algum dinheiro com isso, não é? Diz pra essa sua cabeça moderna que a aeromoça é do tempo tão onça. Agora se diz comissária de bordo. E se me dá licença? Eu preciso pensar. Pensar. Tá bom, então você continua aí pensando que eu vou pra cama. Que a gente precisa pelo menos de oito horas de sono pra descansar cutes. Palavras de Leninha. Quem sabe eu ganhe de brinde um sonho com o meu doutor de olhos cor de piscina. Boa noite. Eu sei que você queria que eu fosse a mãe do seu filho, né, Daniel? E sabe que eu fico muito honrada com isso, meu amigo. Muito. E eu fico feliz que você tenha ficado feliz. Eu fico feliz porque... Por que você mostra que você confia em mim? Que me acha digna? Mesmo... Mesmo sendo pobre. Tá toda ferrada. Se procurada pela polícia, né? Eu sei que você é inocente, Viviane. Você é tão linda. E sempre disse também que era você que tinha que escolher o seu filho, né? Não o seu pai, nem o Gilmar, nem... Pelo menos aquela cobra daquela Sofia. E eu escolhi você. E se fosse tão simples assim, Daniel? Se fosse só isso? Mas é que tem o Gilmar no meio disso tudo, sabe? Sujando tudo, querendo dar um golpe no seu pai. É, eu sei que as coisas parecem meio difíceis agora. Mas tudo se arranja. E você vai estar protegida. Sem falar também que o seu filho já tem uma mãe escolhida, né, Beatriz? E olha... Você trata de proteger ele, hein? Porque ela lá é uma cobra criada. Mas já tá careca de saber disso, né? Confio em você, Viviane. Confio que vai dar tudo certo. Mas se não fosse tudo isso, eu juro que eu teria o seu filho, Daniel. E eu ainda ia dizer pra ele que o pai dele era um cara muito legal. Mas eu não posso, Daniel. Desculpa, eu não posso. Não posso ser cúmplice do Gilmar. Eu também não posso botar o meu pai na cadeia. Isso tudo vai mudar, Viviane. Prometo. Eu te amo muito. Muito. Eu te amo 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 muito.